Fala galera, aqui é o Rafael Araújo da Cachaçaria Nacional, mais um vídeo, esse é o vídeo 2 sobre as análises sensoriais que eu vou fazer de 365 análises, uma cachaça por dia, nesse ano de 2018, é um projeto pessoal meu, rafaelraujucn, arroba rafaelraujucn para o Instagram ou arroba caixacaria nacional para o Instagram da Cachaçaria Nacional. Escolhi aqui para fazer essa análise sensorial hoje, foi, como eu disse, 100% aleatório, se você for um produtor e quiser enviar o seu produto pode mandar, a gente faz também, e a primeira que vi na minha reta depois da Cachaça Salinas IP de ontem foi a Cachaça Caratinga Cachaça Caratinga já passou pelo Clube CN, é uma ótima cachaça, e eu não tinha feito a análise sensorial dela completa com a fichinha como eu fiz, como eu vou fazer agora daqui em diante, e está aqui, está aqui para você, rapidinho, vamos lá Cachaça Caratinga tradicional, tá? A Cachaça Caratinga tradicional, ela tem, ela chega, ela é um blend, né? Um blend de 7 anos que a gente classificou, por quê? Porque ela é 50% formada por uma cachaça muito antiga, de 30, ficou mais de 30 anos armazenada em barris de grápia, tá? Da madeira grápia, e 50% de cachaças novas feitas lá no Alambique da Cachaça Caratinga, lá em Caratinga, Minas Gerais Ela tem 42% de teor alcoólico, mas ela é tão suave, tão gostosa, você não percebe nenhum tipo de alcoólico ao cheirar, né? Vamos lá, vamos fazer a degustação desde o início Então, ó, é um blend envelhecido de cachaças muito antigas com cachaças novas E ela ficou aí com 7 anos, mais ou menos, de média, vamos dizer assim A cor é um amarelo mais dourado, né? Um amarelo dourado O aroma, o aroma é muito legal de perceber Eu percebi aromas frutados, amadeirados e com especiarias O frutado, que pra mim é o que mais sobressai, são passas Eu sinto aromas de passas, de banana madura e de caramelo É incrível essa cachaça, é incrível Só que o sabor dela é diferente do aroma Pra mim, na minha percepção, ela tem um agridoce Agridoce no gosto, tá? É bem aveludada, você coloca na língua assim Preenche a língua toda Já solta aquela... Você já saliva bastante, o segundo gole é mais agradável ainda Então é bem complexo E no retrogosto, que é um retrogosto muito agradável Muito agradável Ele chega a ser moderado, porque ele tem um teor alcoólico de 42 Tem bastante percepção da madeira E vem um pouquinho de defumado no retrogosto Eu senti um pouco de alimentos Ou um sabor, vamos dizer assim, defumado Cara, é muito boa Vale muito a pena degustar Ela é muito complexa no paladar No aroma, é muito diferente O paladar é um agridoce Entre doce e salgado Levemente, mas um pouquinho só Ela é mais doce do que salgada E bem aveludada na língua Ó, eu dou uma nota no mínimo 8 pra essa cachaça Então tá, essa foi mais uma análise sensorial da cachaça caratinga Se você gostou, curta, compartilhe Vamos espalhar cultura cachaceira pra todo o Brasil Siga no arroba rafaioraujocn no Instagram Ou arroba cachacarianacional da Cachaçaria Nacional E no nosso canal do Youtube barra cachacarianacional Não se esqueça de se inscrever lá no canal E te vejo no próximo vídeo Tchau Tchau Tchau